Você lembra que a gente mostrou aqui no Noticidade uma ponte que colocava os moradores do Jardim Paulista 3 em Sorocaba em risco? Pois é, essa reportagem foi para o ar no mês passado. Depois que a nossa equipe esteve no local, o espaço foi reformado. Mas agora o problema é outro, a falta de segurança por conta das motos que passam por lá. O repórter Cássio Andrade mostra isso pra gente. Nem com o pedestre atravessando o pessoal respeita. Não é pra pedestre? Sim. E por que você passou de moto? Porque deve ficar longe aqui, cara. Longe de quanto? Mas não dá se você tá de moto, que custa dar a volta. Ah, é muito longe, eu moro aqui do lado, daí eu tentei dar a volta inteira lá. Era pra ter uma passagem de carro aqui, ou do outro lado ali. E essa daí parece resposta padrão. Todo mundo tá com ela na ponta da língua. Não tem outro caminho? É só por aqui que vocês podem passar? Só por aqui só. Mas é pra pedestre. Sim, mas aqui passa a moto também. Aí você para pra conversar com o pedestre sobre o problema e... Eu passo também de moto. Rapaz, mas não pode. É meu transporte que eu tenho. É pra pedestre. Eu sei, mas se ligasse uma rua do outro lado, aí melhorava pra nós. Porque não dá o retorno até lá no começo da oitava rua, ficava meio difícil. A ponte que tá aí só saiu depois de muita reclamação dos moradores do Jardim Paulista 3, em Sorocaba. Em setembro, a gente mostrou a situação aqui na TV Sorocaba SBT. A passagem estava cheia de problemas, tudo quebrado. Menos de um mês depois, foi construída uma nova, mas com alguns remendos. Olha o buraco. Isso porque a ponte é nova, hein? Bom, demorou, mas saiu. E agora os moradores estão com outro tipo de problema. Dá uma olhadinha aonde que a gente tá. Você viu algum poste de iluminação pública? Pois é. Imagina então atravessar aqui à noite. Perigoso, né? Exatamente disso que eles estão reclamando. Além dos assaltos, eles falam que agora essa ponte aqui, por não ter bloqueio pra moto, por exemplo, virou rota de fuga pra bandido. Dentro de seis meses, mais ou menos, foram três assaltos, né? Aqui oferece muito risco pelo fato dessas motos passarem muito aqui nessa ponte, né? E pela falta de iluminação que tem também na ponte. Aqui é o caminho dos motoqueiros. Porque aqui, esse bairro aqui, a gente tá ilhado praticamente aqui embaixo, né? Bom, a CPFL, responsável pela iluminação em Sorocaba, afirmou em nota que é de responsabilidade da Prefeitura a instalação, expansão e melhorias de rede de iluminação pública. Já a Prefeitura informou que vai avaliar o que pode ser feito pra melhorar a qualidade de vida de quem mora no bairro. Sobre a falta de segurança, a Polícia Militar informou que até o mês de setembro foram registradas oito ocorrências de roubo no bairro sobre as rondas. O sétimo batalhão da PM de Sorocaba disse que monitora diariamente os indicadores criminais das bases de dados oficiais em conjunto com as informações da população. A Secretaria de Obras, responsável pela manutenção, reparos e iluminação da ponte, ainda não encaminhou uma resposta para a nossa produção. A Secretaria de Obras, responsável pela manutenção, reparos e iluminação.